Nos últimos anos, o número de acidentes com o escorpião tem aumentado significativamente em Rio Preto. Nos três primeiros meses deste ano, já foram registrados 283 casos. A repórter Joyce Cremonese está ao vivo e fala com a gente agora sobre isso. Oi, Joyce, bom dia para você. Bom dia, Jéssica. Um ótimo dia para todo mundo que nos acompanha, é isso mesmo. A situação é preocupante e não é de hoje, viu, Jéssica? A Secretaria Municipal de Saúde faz um acompanhamento desses vetores desde 2007. E eles vêm notando que, ano a ano, tem aumentado o número de acidentes com escorpiões em Rio Preto. Para a gente ter uma ideia, em 2020, foram 896 casos de pessoas picadas por escorpiões. Em 2021, 947. Em 2022, 1.362 casos. E já nos três primeiros meses deste ano, 283. 22 já a mais do que no ano passado. É uma situação que preocupa. E a gente vai conversar agora com o Luiz Febuli, que é gerente de controle de vetores aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Luiz, a gente sempre conversa sobre isso. É recorrente essa questão dos escorpiões. O que acontece? Por que essa população nunca diminui? Bom dia. Bom dia. Ela é recorrente e vem tendo esse aumento. O que acontece é que as cidades favorecem para o escorpião se adaptar. Então, ela tem o alimento em abundância, que são as baratas. A rede de esgoto, que impede o predador natural. Que são as aves noturnas. É muito importante lembrar que o escorpião, ele é um animal noturno. Então, para você conseguir capturar esse animal, precisa-se durante a noite. E dentro das cidades, as maiores cidades, não tem mais esse ambiente que regula o escorpião. Por isso esse aumento tão grande. A gente estava vendo aqui, estava inclusive mostrando para a gente, vou mostrar aqui para o pessoal de casa. Até mesmo esses escorpiões pequenininhos, esses são também preocupantes, porque muitas vezes a gente não consegue perceber eles. Isso. O escorpião, o filhote, o pessoal acaba tendo um pouco mais de medo. Mas é devido realmente ao tamanho. Como ele é muito pequeno, é mais difícil de ser notado. Só com a luz ultravioleta mesmo a gente consegue identificar. É difícil mesmo a gente conseguir achar um filhote. Eles ficam camuflados. A gente tem alguns aqui. E com relação, Luiz, a questão, por exemplo, da pessoa quando ela é picada. O que ela tem que fazer? Quais são as orientações? De imediato é buscar auxílio médico. Não acreditar em alguns mitos. Às vezes tem algumas receitas caseiras. Mas não perder tempo. O tempo é muito importante para a recuperação do paciente. Então, a partir desse momento, se percebeu a picada, mesmo que não tenha certeza que é o escorpião. Com dor muito intensa, vermelhidão no local, mantenha limpo e já procure um médico. Com relação a esse aumento, então, dessa população, o que nós, enquanto cidadãos, podemos fazer? E o que a Secretaria Municipal de Saúde também pode fazer com ações para a gente tentar de alguma forma? É possível a gente ter alguma ação para evitar esse aumento dessa população e esse aumento no número de acidentes? Sim, principalmente o manejo ambiental. A gente sempre bate muito nessa tecla. Manter a casa limpa, o ambiente limpo, livre de baratas, que atrai o escorpião para dentro de casa. E a Secretaria faz algumas ações. Tanto essa busca ativa durante a noite, em alguns prédios públicos, em escolas, creches, a Secretaria faz essa retirada desses escorpiões. E também a questão da educação ambiental. A gente busca nas escolas, em empresas, condomínios, levar essas palestras, orientar, não só o morador, mas também os funcionários desses locais, para que você mantenha o ambiente não favorável ao escorpião. Tá certo, Luiz. Obrigada, viu, pelas informações. E fica aquele alerta, né, Jéssica? A gente já sabe. Deixou entulho no quintal, madeira, aquele lugar escurinho, propício ali para o escorpião. A gente precisa eliminar, porque realmente essa população vem aumentando ano a ano. E, pelo que a gente viu, não tem muito o que fazer, né? É, preciso ter essa atenção, esse combate diário, né? E se acontecer qualquer coisa, for picado, correr imediatamente para o pronto-socorro mais próximo. Não aderir a essas receitas, né, que circulam pela internet, porque são fake news. O importante é correr já para o atendimento médico. Obrigada, viu, Joyce? Obrigada, Joyce.